Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é terça-feira, descansei, graças a Deus. Cheguei de viagem ontem à noite. Hoje eu não ia vir aqui pro ateliê, mas eu vim. Vou deixar imprimindo algumas coisas ali, vou fazendo... Vou organizando tudo, tirando coisa de mala, organizando tudo lá e aqui também vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou colocar uma caderneta de saúde, um miolo, né? De caderneta de saúde pra poder imprimir. Enquanto isso eu vou lá pra dentro. Conta pra mim como foi o feriado de vocês, gente. Hoje é dia 16 de novembro. Já tá aí dezembro, né? Gente, já estamos no final do ano. Conta pra mim como que foi o final de semana de vocês. Eu espero que vocês estejam tudo bem, tá? Vamos começar mais uma semana aí, né? Feriado na segunda. Aí é terça-feira com cara de segunda. Então vamos começar nossa semana. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana produtiva. Gente, esse ateliê, sim, deixei tudo do jeito que tava. Tem papel no chão, tem coisa fora do lugar. Deixei tudo, fechei a porta e saí correndo. Mas agora vou organizando lá, vou organizando aqui. Quero colocar tudo no lugar, deixar tudo arrumadinho, porque tem bastante coisa pra gente fazer. Tem bastante coisa pra mim poder entregar. E é isso, gente. Então vamos lá pra mais um dia. Mais uma semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos aqui já no outro dia, gente. Tô lavando roupa até hoje. Desde ontem. E tô fazendo as duas coisas lá e aqui, tá? Tá tudo organizadinho aqui, ó. Ó, tudo organizado. Tudinho organizado, ó. E aí aqui também, gente, ó. Tudo organizadinho. E aí deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, gente, ó. Isso daqui é coisas que eu tenho que furar, tá? Livro do bebê, tem cadernita de vacina, ó. De menina e de menino, tá? Aí aqui são caixinhas que eu já tô cortando da Bela e a Fera, tá? Aqui são as bolinhas que eu preciso fazer, que eu quero ver se eu faço isso hoje, tá? E aqui, gente, eu deixei os mimos de cliente, ó. Vocês lembram o tanto que eu tinha feito? Acho que eu fiz umas... não sei se foi 30 e alguma coisa ou 40. Não me recordo. Mas só tem isso daqui, ó. E aí aqui eu deixei esses cestinhos, porque eu gosto desses cestinhos, ó. Aí às vezes eu preciso... Eles ficavam escondidos aqui, aí eu deixei aqui. Aí eu vou ver se eu vou lá... Lembra que eu falei pra vocês que eu ia voltar lá e comprar mais? E acabei não indo, mas eu vou lá comprar mais, gente. Isso daqui é muito útil. Ajuda bastante, né, na hora de organizar, de separar. Tem bastante coisa. Aqui vai entrar mais coisa, porque tem mais miolo, tá? Tem aí miolo de planner pra poder imprimir. Tem miolo de agenda, de... Como que fala, gente? Ah, tem agenda de manicure, né? Agenda de agendamento de manicure. Agenda também de agendamento de decoradora. Então tem bastante coisa pra poder entrar aqui. Então por isso que eu peguei, né, e coloquei aqui pra fora. Que eu acho que vai ser melhor pra mim poder organizar. Aqui tá tudo organizadinho assim também, ó. Ele tava tirando um pó aqui. Porque aqui faz bastante coelha. Principalmente quando a gente fica uns dois dias sem passar nenhum paninho em cima. Mas é isso, gente. Agora tô terminando, ó, de imprimir o que eu não tinha que imprimir, ó. E já tô cortando. Depois eu vou mostrar pra vocês as caixinhas que já estão cortadas. E seguimos aqui, gente, trabalhando. Gente, já é depois do almoço aqui. E já fiz tanta coisa aqui, gente. Ó, olha que coisa linda, gente. Essa bolinha, que linda que ficou. Falta o laço. Eu vou colocar o laço aqui nela. A cordinha. Tá até aqui já, gente, ó. Vocês estão escutando o barulhinho de chuvinha? Que delícia. Ó, cordinha de colocar, né, na bolinha que eu tenho que sobrou do ano passado. Aí eu fiz os laços aqui, gente, ó. Pra mim tá colocando. E a outra, gente. Olha que coisa linda. Gente, é a primeira vez que eu faço essa daqui. E essa daqui também, ó. Olha que lindo que ficou o nome, ó. Gabriela. Aí falta eu colocar a cordinha aqui, né? E aí fiz essa daqui também, gente. Olha que linda que ficou essa. Escrevi Feliz Natal, ó. Olha que linda, gente. Coloquei uma árvore de Natal. Ah, eu achei que ficou linda essas bolinhas. Quero finalizar pra mim poder divulgar. Ainda não divulguei. Aí agora, gente, eu tô fazendo as com foto, tá? Todo ano eu faço. Mas todo ano eu gosto de... Ah, tá um pouco escuro pra vocês. Mas as fotos estão mais claras, tá? Vamos ver como que vai sair na impressão, né, gente? É... Porque eu sempre fiz... Gente, isso fica muito legal, tá? É... A impressão fica boa. As fotos na Canon eu nunca imprimi. Mas vamos ver como que vai sair, né? A impressão saía muito boa. Tudo depende da qualidade da foto, da câmera que a gente tirou, tá? Mas tô fazendo aqui porque aí eu quero fazer e já quero divulgar. Tanto as bolinhas com foto... Todo ano eu faço, mas todo ano eu gosto de fazer uma bolinha nova e divulgar de novo, tá, gente? Com foto nova. Não gosto de ficar divulgando as mesmas fotos que eu fiz o ano passado, não. Tá? E aqui, gente, olha isso. É... Eu acho que eu errei na contagem, né, ó. Gente, olha o tanto de folha, ó. Muita folha. Tá no finalzinho, mas eu tô desde cedinho imprimindo isso daqui. Demora, gente? Demora. Se você tiver uma demanda grande, você precisa de duas impressoras. Porque uma só não dá conta ou você ir dormir e deixar imprimir no miolo. Mas já tá na reta final. E aí, gente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou fazer... Aqui. Gente, eu vou fazer um caderno pro Davi levar. É... Ele quer de carro, então eu vou fazer da Hot Wheels, ó. Então eu tenho que terminar de imprimir, imprimir essas coisas aqui. Fazer correndo, porque três e meia ele tem consulta. E aí eu quero que ele leve o caderno. Espero que dê tempo. Tenho que fazer um livro do bebê, da Ursa Princesa também. Por isso que tá aqui. Isso daqui é a capa. E... Vou... Imprimir também. Depois, gente, a hora que essas bolinhas estiverem prontas, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá uma correria aqui. Então eu tô mostrando... Tô mostrando só assim pra vocês o que eu tô fazendo. Mas... Eu tô com vontade de fazer algum vídeo de passo a passo das bolinhas. Vamos ver como que vai ser. Mas aí eu vou falando pra vocês. Gente, já é depois do almoço aqui. E já fiz tanta coisa aqui, gente. Ó. Olha que coisa linda, gente. Essa bolinha. Que linda que ficou. Falta o laço. Eu vou colocar o laço aqui nela. A cordinha. Tá até aqui já, gente. Vocês estão escutando o barulhinho de chuvinha? Que delícia. Cordinha de colocar, né? Na bolinha que eu tenho que sobrou do ano passado. Aí eu fiz os laços aqui, gente. Pra mim tá colocando. E a outra, gente. Olha que coisa linda. Gente, é a primeira vez que eu faço essa daqui. E essa daqui também, ó. Olha que lindo que ficou. O nome, ó. Gabriela. Aí falta eu colocar a cordinha aqui, né? E aí, fiz essa daqui também, gente. Olha que linda que ficou essa. Escrevi Feliz Natal, ó. Olha que linda, gente. Coloquei uma árvore de Natal. Ai, eu achei que ficou linda essas bolinhas. Quero finalizar pra mim poder divulgar. Ainda não divulguei. Aí agora, gente, eu tô fazendo as com foto, tá? Todo ano eu faço. Mas todo ano eu gosto de... Ah, tá um pouco escuro pra vocês, mas as fotos estão mais claras, tá? Vamos ver como que vai sair na impressão, né, gente? É... Porque eu sempre fiz... Gente, isso fica muito legal, tá? É... A impressão fica boa. As fotos na Canon, eu nunca imprimi. Mas vamos ver como que vai sair, né? A opção saia muito boa. Tudo depende da qualidade da foto, da câmera que a gente tirou, tá? Mas tô fazendo aqui, porque aí eu quero fazer e já quero divulgar. Tanto as bolinhas com foto... Todo ano eu faço, mas todo ano eu gosto de fazer uma bolinha nova e divulgar de novo, tá, gente? Com foto nova. Não gosto de ficar divulgando as mesmas fotos que eu fiz o ano passado, não. Tá? E aqui, gente, olha isso. É... Eu acho que eu errei na contagem, né, ó. Gente, olha o tanto de folha, ó. Muita folha. Tá no finalzinho, mas eu tô desde cedinho imprimindo isso daqui. Demora, gente? Demora. Se você tiver uma demanda grande, você precisa de duas impressoras. Porque uma só não dá conta ou você ir dormir e deixar imprimir no miolo. Mas já tá na reta final. E aí, gente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou fazer... Aqui. Gente, eu vou fazer um caderno pro Davi levar. É... Ele que é de carro, então eu vou fazer da Hot Wheels, ó. Então eu tenho que terminar de imprimir, imprimir essas coisas aqui. Fazer correndo, porque três e meia ele tem consulta. E aí eu quero que ele leve o caderno. Espero que dê tempo. Tenho que fazer um livro do bebê, da Ursa Princesa também. Por isso que tá aqui. Essa daqui é a capa. E vou imprimir também. Depois, gente, na hora que essas bolinhas estiverem prontas, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá uma correria aqui. Então eu tô mostrando só assim pra vocês o que eu tô fazendo. Mas... Eu tô com vontade de fazer algum vídeo de passo a passo das bolinhas. Vamos ver como que vai ser, mas aí eu vou falando pra vocês. Olha que linda, gente, ó. Tudo depende pra ficar bem bonito assim. A foto tem que ser bem clara, tá? Ó, como que... Essa daqui, gente, a gente tirou essa foto dela de celular normal, mas ela tava na praça, tá? Então a foto tá bem clara, né? Com a luz do dia. Essa daqui, ó, ficou clara também, mas ela é uma foto mais clara ainda. Essa não ficou tão clarinha. Olhando ali na foto original, ela é um pouquinho mais clara, tá? Mas ficou bem bonito também, ó. Coloquei neve, né? As bolinhas de isopor ali dentro. E aí essa do look, ó, já ficou escura, gente. Não dá pra enxergar direitinho. Ele, ó, nem sei se eu vou deixar. Essa ficou bem escura, tá? E aí, gente, eu fiz, ó, ela um pouquinho menor, tá? Então tem que fazer um pouquinho maior. Então ficou pequena. Um, dois milímetros, eu acho, que tem que fazer, mas eu já vou aumentar. E olha essa do Davi, gente. Que coisa linda. A gente também tirou de celular. Essa foto não é de câmera, de máquina fotográfica, não. De celular, só que a gente tava também à luz do dia, né? Então ficou bem clarinha a foto. Olha como linda, que linda que ficou. E aí eu vou deixar umas com bolinha, umas sem bolinha, né? Lá dentro. É, a neve, né? E aí agora eu tenho que colocar o laço nas bolinhas. E aí, gente, deixa elas aqui. Por enquanto eu vou ter que parar de mexer com as bolinhas. E deixa aqui. Ai. Não vai parar. Eu preciso de um lugar maior, mas pra colocar essas bolinhas. Pronto, deixei. Ó. Entulhei ali. E aí, gente, eu tô imprimindo, ó. Eu já vou começar a refilar. Porque eu vou imprimir só um lado mesmo. Tô fazendo um caderno pra Davi, então eu imprimi assim, só na folha. Mas não vai ser frente e verso, gente. Vai ser só desse lado mesmo. O outro lado vai ficar tudo branquinho mesmo. E eu já vou começar a refilar, tá? Pus ali pra imprimir 50 folhas. Eu acho que tá bom. Já vou começar a refilar, senão não vai dar tempo, gente. Eu tenho que fazer isso até umas 3 horas, mais ou menos. E agora já é 2 horas da tarde. Finalizei, gente. As bolinhas. Olha que linda que ficou. Eu só não sei se eu deixo com um laço branco. Ou se eu pego e coloco um laço dourado, ó. Eu coloquei vermelho e não ficou legal. Eu só não sei se eu coloco um laço dourado ou branco. Mas terminei. Olha que lindo, gente. Essa bolinha é um bolinha com glitter, ó. Aí, ó. Essa vai ficar assim, né, ó. Feliz Natal. Olha que linda que ficou. Aí, ó. Opa. Essa daqui, né, com o nome. Aí eu fiz essa, ó. Com o lacinho. Tem um reflexo aí da luz, gente. Um lacinho vermelho. Fiz essa com o lacinho dourado, ó. E essa daqui. Com o lacinho vermelho. Com as bolinhas. Ai, gente. Cheirinho. Daí amanhã eu vou ver o jeito que eu vou tirar foto, né. Pra mim poder divulgar. Mas finalizei. Gente, trabalhei bastante no computador. Já é quase meia noite aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. O que que eu tô fazendo por aqui, gente. Gente, eu sempre penso em vocês, tá? Às vezes é porque eu não faço, porque não dá tempo. Mas, ó. Eu vou fazer, ó. Um... Uma lembrancinha, gente. Bem simples. Ou pra dar pra cliente, né. Ou pra vocês venderem. Como... Ah, mimo pra cliente, gente. Aí aqui eu já imprimi o adesivo das balinhas. Então, eu vou montar e depois vocês vão ver. Como que vai ficar uma coisa bem simples. Mas, uma fica de dica aí. Pra... Pro Natal, né. Pra gente ter. Pra gente oferecer pros nossos clientes. Tanto pra venda, quanto pra mimo. Tá? Vou cortar aqui agora. Depois, a hora que estiver prontinho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente. Deu super certo. Olha que gracinha que ficou. Eu queria um saquinho menor. Mas, eu não tenho. Tá, gente. Eu preciso pedir embalagem. Já era pra ter pedido. Mas, vai ser nesse mesmo. Na altura deu certo. Mas, ficou sobrando nas laterais. Eu até tenho ali que dá certinho. Mas, eu acho que eu tenho uns 3, 4. Então, eu coloquei aqui assim. Ó. Tá? E, com certeza. Quando vocês vão... É... For tá vendo esse vídeo. Eu já vou ter... Eu vou gravar um vídeo separado. Tá? E vou deixar o arquivo pra vocês. E tudo mais. Porque, eu fiz pensando especialmente em vocês. Então, claro que eu vou deixar pra vocês. Ó. Então, eu fiz. E aí, já imprimi mais. Ó. Porque aí, eu vou fazer. Porque vai ser esse daqui. Mimo. Um dos mimos que eu vou dar pros meus clientes agora. Né? No Natal. Amanhã tá chegando comprinha. Que é mais mimo que eu vou... Além de... É... Vender, né? Eu vou dar de mimo pros meus clientes. Tá? Então, ó. Já deixei aqui as balinhas. Alguns adesivos cortados. E aqui são adesivos que eu já imprimi. Ó. Que amanhã... Eu corto e monto. Tá, gente? Tchau. Tchau. Tchau.